Na última sexta-feira, a empresa Bebidas Fruc, que integra a rede de parceiros do programa Mesa Brasil Sesc Vale do Taquari e também Vale do Rio Pardo, doou um total de 1.260 litros de bebidas. As doações foram destinadas para mais de 50 entidades sociais cadastradas no Mesa Brasil Sesc, beneficiando mais de 5 mil pessoas. A empresa Fruc é parceira do programa desde 2009. Com o objetivo de evitar o desperdício e diminuir as faltas nutricionais na população, o Mesa Brasil Sesc, junto a doadores de alimentos, de serviços e de produtos, além de voluntários e entidades sociais cadastradas, promove uma rede permanente de solidariedade, desenvolvendo ações educativas de promoção de qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico. No Rio Grande do Sul, o programa é realizado pelo Sistema Fê Comércio RS, nas cidades de Porto Alegre e região metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e Vales do Taquari e Rio Pardo, Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul e Venancio Ares. Sempre em parceria com as prefeituras municipais. Sempre em parça.